Oi, gurias! Tudo bem? O vídeo de hoje é essa maquiagem esfumada com tons de marrom esse batom bem laranja, bem vibrante bem a cara do verão, né? Eu espero que vocês gostem do tutorial. Quem quiser aprender a maquiagem é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar a maquiagem colocando a nossa amiga fita, a nossa best aqui e eu vou deixar ela um pouco mais pro final da sobrancelha mesmo que é pra dar um efeito mais alongadinho na maquiagem. E eu vou usar esse primer da... Opa! Esse primer HD da MACLOL, que vai ter resenha lá no blog Eu vou pegar um pouquinho dele só E eu vou aplicar a maior parte aqui na pálpebra mão, tá vendo? E depois eu vou puxar o que sobrar vou ir espalhando mais pra perto da sobrancelha E no cantinho e aqui embaixo um pouco também E esse primer é ótimo! E agora com a paleta de gente ter as cores eu vou pegar o primeiro marrom que a gente vai usar mais escuro Pegar de leve esse mais clarinho E a gente vai aplicar bem aqui no final quando vai ser o puxadinho E aqui mais o nosso côncavo um pouquinho pra cima e vamos esfumando E quanto mais pra cima a gente vai mais vai ser leve esse pincel que é pra deixar o esfumado mais bonitinho e não muito marcado E agora com o nosso marrom mais puxado pra um laranja tipo um cobre A gente vai aplicar mais nessa parte de cima aqui do esfumado mais pra perto da sobrancelha E a gente vai esfumando já com esse outro marrom Vou iluminar com essa sombra opaca Abaixo da sobrancelha E já vamos esfumando com essa sombra Até encontrar a nossa sombra, na verdade E agora é a hora da nossa sombra mais marrom, mas com esses brilhinhos Não sei explicar direito Mas essa sombra é incrível E a gente vai aplicar na pálpebra móvel Dando batidinhas assim pra fixar melhor Até a metade da pálpebra E puxada leve aqui assim Mais uma pálpebra E agora a nossa sombra branquinha Na parte de dentro da pálpebra Até encontrar com esse marrom Mas ainda não precisa se preocupar em não ficar marcado Porque daqui a pouco a gente já vai dar uma esfumada E agora a gente vem com o nosso pincel gordinho de esfumar E a gente vai começar aqui pelo marrom Mais nessa... Aqui no encontro com o esfumado Que a gente já tinha feito E a gente começa a esfumar aqui Nessa divisão com a sombra branca E nos pincelos inferiores eu vou usar essa sombra marrom aqui Com um pincel mais fino E vou dando uma esfumada Com esse mesmo E com o nosso marrom mais pra laranja, cobre, uma corzinha assim A gente vai dar uma esfumada nesse marrom aqui embaixo também Quem achar complicado com esse pincel mais gordinho Pode usar um mais fininho Pra esfumar ali embaixo E agora a gente vai iluminar o nosso canto interno E o nosso delineado vai ser feito com essa caneta aqui E a gente aproveita a nossa best Que é a fita adesiva Para deixar esse delineado bem bonito Bem retinho, bem... Tipo... Música 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 E eu vou passar e já volto Pro vídeo não ficar muito longo Então, por dias, já passei a máscara de cílios O batom Que é da Max Law Música E aí, como se fosse uma laranja Que também vai ter logo o resenha lá no blog Se eu já estiver liberado Eu vou deixar tudo linkado lá no post no blog E o link do post eu deixo aqui no box de informações, tá? Quem quiser saber mais sobre os produtos Também vai ter tudo lá no post no blog Pra quem quiser ficar de olho nas novidades É só me seguir nas redes sociais Eu vou deixar todos os links aqui embaixo Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra receber todos os vídeos em primeira mão E clica em gostei também pra me ajudar na divulgação Se tiver sugestão de vídeo também Pode deixar aqui nos comentários Que eu respondo todos E até o próximo vídeo, tchau!